Você sabe o que é um grupo de pesquisa? É um conjunto de indivíduos organizados em torno de um ou mais objetos de estudo. O grupo é liderado por um pesquisador, geralmente um professor doutor, e é formado por pelo menos um estudante de graduação, um de pós-graduação ou técnico de nível superior. Os alunos da graduação são acompanhados por um ou até dois professores pesquisadores, com a função de orientar e mediar a discussão de temas específicos. O IFCE tem mais de 100 grupos de pesquisa. Para conhecer, basta acessar o nosso site. Quer saber mais? Acesse ifce.edu.br barra Fortaleza e clique em Biblioteca. Até a próxima! O IFCE tem mais de 100 grupos de pesquisa. O IFCE tem mais de 100 grupos de pesquisa. O IFCE tem mais de 100 grupos de pesquisa. O IFCE tem mais de 100 grupos de pesquisa. O IFCE tem mais de 100 grupos de pesquisa. O IFCE tem mais de 100 grupos de pesquisa.